Olá, Cidro Projeto por aqui, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todo mundo aí. Todo mundo esteja aí colocando suas mentes para funcionar e montando altos projetos aí. Tá ok, pessoal? O que eu vim fazer aqui hoje, pessoal? Hoje eu vim mostrar para vocês, isso para quem não sabe, claro, para os iniciantes aí, e a maioria de quem, a maioria de pessoas que se ingressam aí no ramo da eletrônica sabe fazer tudo o que eu praticamente estou ensinando aqui, né? Compartilhando, não vou dizer ensinar que eu não sou nenhum professor, mas compartilhando com vocês aí. Então hoje a gente vai saber como testar esse componente aqui, o BT151500R. Ah, é um T-Store, é um componente que dá para a gente fazer vários projetos, né? Inclusive eu tenho um projeto simples e um mais complicado para vocês verem aqui, tá bom? Complicado entre aspas, porque não é simples também. Geralmente é complicado para quem não tem aí experiência. Está aqui a sua aparência, ele parece um transistor, né? Está aqui o seu símbolo, né? O símbolo, aqui está o anodo, catodo e o gate, né? Ele é um diodo. Se você medir de anodo a catodo, ele tem uma resistência. Se você inverter os ponteiros, ele vai dar uma resistência alta e uma resistência baixa, tá ok? E aqui ele não pode dar, mas vamos medir na prática, que é muito mais fácil, tá bom? Então, vamos lá, vamos colocar um multímetro aqui, na escala de X10. Vamos afastar a lâmpada luminária, que é para não atrapalhar a medição. Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, nessa posição aqui, ó, tá ok? Vamos pegar a ponteira vermelha, vamos fazer uma medição simples. Entre o diodo que eu falei, entre anodo e catodo. Entre anodo e catodo, ponteira vermelha no primeiro, terminal e no segundo, ele tem uma resistência entre 7 e 8 ohms. Invertendo as ponteiras pretas, ele tem uma resistência entre 21 ohms, 21 e 22 ohms, né? Então, isso quer dizer o quê? Que ele está ótimo. Não, tá ok? Colocando a ponteira preta no meio, dos dois lados, ele não deve conduzir. Tá vendo? Dos dois lados, ele não deve conduzir. A mesma coisa com a ponteira, com a ponteira vermelha. Colocando no meio, ele não pode conduzir. Caso ele conduzir, dos dois, das duas maneiras que eu falei, colocando a ponteira vermelha ou preta, ele está em curto. Tá ok? Mas como que a gente vai fazer para armar ele? Simples. Vamos virar ele para cá. Vamos colocar a ponteira preta, a ponteira vermelha aqui. E você vai fazer isso aqui, ó. Vai fechar um curto entre catodo e gate. Desculpa, entre, é isso mesmo, entre catodo e gate. Vai fazer isso aqui, ó. Ó lá. Você tirando ele, pode ver que eu tirei. Ele continua armado. Tá ok? Soltou. Ó. Desarmou. Vamos armar de novo. Vamos encostar lá no outro terminal. Fechou um curto. Ele armou de novo. Aqui, ó. Qualquer balanceadinho, ele desarma. Tá ok? Aí, ó. Tá bom? É isso aí. Vamos ver, então, o circuito, os dois circuitos, um simples e um outro um pouquinho mais complicado que eu montei, para vocês verem. Tá ok? Tirar as coisas daqui. Para a gente colocar um simples. Bom, pessoal. Aqui o simples é esse daqui, ó. Esse daqui é o bem simplesinho. Né? Vocês vão soldar, fazer, pegar a lâmpada, uma lâmpada de 12 volts, ou seja, qual alimentação vocês vão fazer. Aqui eu estou trabalhando, eu estou trabalhando com alimentação de 12 volts. Então, a ponteira, desculpa, o fiozinho vermelho da lâmpada vai no meio. Vai no gate. Tá ok? E aqui a gente vai deixar aqui no catodo, vamos deixar um fio preto para a gente fechar o curto aqui, para ele acender a lâmpada. Tá ok? Vou ligar aqui a nossa pontinha. Vamos armar aqui já? Olha, lembrando que o positivo aqui, pessoal, ó. O positivo aqui da fonte, ele vai no meio. E o negativo, ele vai exatamente aqui, ó. No primeiro terminal do tristor. Tá ok? Agora vamos ligar a fonte. Pronto, fonte ligada. Tá ok? Vamos puxar aqui a nossa luminária agora. Agora vamos fechar um curto aqui, ó. Vamos fechar um curto aqui e a lâmpada deverá acender. Tá ok? Aí. Tá ok? Lâmpada acesa. Aí. Para desarmar, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Tá ok? Mais uma vez, mais uma vez. Vamos colocar aqui. Aí. Vamos armar. Vamos armar o cara. Um toquezinho lá. E você vai armar o cara. Vai funcionar. Olha aí, ó. Beleza? É isso aí, ó. Esse aqui é o simplesinho, pessoal. Bem simplesinho. Tá? Não fiz nem esquema elétrico para isso. Para esse esqueminha aqui, porque nem precisa, tá? Vai soldar a lâmpada, o fio da lâmpada no meio. No meio. Aqui vai entrar o negativo. Aqui na lâmpada, no outro fio da lâmpada, que é o terra da lâmpada. Você vai soldar o positivo e vai fechar um curto exatamente assim, ó. A lâmpada, a lâmpada, a lâmpada 7. Agora vamos pegar o mais complicadinho para vocês verem, tá bom? Olha, pessoal. Esse aqui foi o que eu montei aí, ó. Para vocês. Primeiramente, eu vou mostrar o esquema elétrico para vocês. Vou desligar a fonte aqui. A alimentação desse componente aqui, ó. A alimentação desse projeto. Ele está exatamente aqui, ó. O positivo e aqui o negativo. Quando eu ligar a fonte lá, ele vai funcionar. Vai funcionar esse LED aqui, ó. Tá vendo? Vai funcionar esse LED aqui. E eu vou montar aqui o esquema elétrico para vocês, que é bem mais simples. Todo esse projeto que está aqui, é o que está aqui no meu circuito. No meu esquema elétrico. Aqui entra a alimentação de 12 volts. Temos aqui um LED piloto. Com resistor de 10K. Ele vai limitar a corrente. Aqui a corrente de entrada da fonte é positiva e aqui é negativa. Tá ok? Aqui temos uma chavinha de liga e desliga. Aqui temos uma chavinha de desliga. Aqui um interruptor para interromper as correntes. Aqui o nosso LED. Aqui a nossa lampadinha 12 volts. Aqui a nossa outra chavinha para ligar e desligar. E um resistor de 1K. Tá ok? Tá ok? Só pausar aí o esquema elétrico e você vai conseguir montar esse projeto. Tá ok? Posso ligar para ver? Para a gente ver? Tá ok? Então vamos lá. Vou ligar a fonte. Em seguida vai acender esse LED aqui. Acendeu o LED. Vamos ver se dá para vocês aí direitinho aí. Aí. Vou dar uma pastada aqui na câmera. Ok? Aí. Vamos ver aqui. Então um toquezinho. Acendeu. Ok? Vamos interromper a corrente. Ok? Interrompida a corrente. Então eu posso acender tanto ali, como também posso acender aqui. Aí pessoal. Projetinho bem legal aí. Para a molecada que gosta de se divertir. Tá ok? Simplesinho. Mas bem interessante. Tá ok? Ligar de novo aqui. Aí. Tá aí o projetinho legal. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Montem aí. Vai ser muito divertido. Espero que vocês gostem. Tá aí. Tá bom? Vamos lá. Aí. Tá ok? Bem legal, hein pessoal? Tá ok? Tá aí pessoal. Projetinho legal para vocês. Pausem aí o esquema elétrico. Podem pausar o esquema elétrico direitinho. E vocês vão conseguir montar esse projeto aí. Tá ok pessoal? É isso aí. Continua aí pessoal me ajudando no canal. Tá ok? Fazendo perguntas. Na medida do possível. Eu vou estar respondendo todo mundo aí. Tá bom pessoal? Até mais pessoal. Com novas dicas ou projetos para vocês.